Olá pessoal, meu nome é Marcia Mello, eu sou médica veterinária formada pela PUC Minas e consultora técnica na Mais Leite. E hoje eu vou falar sobre a CBT. A CBT é a contagem bacteriana total, ou seja, é uma contaminação bacteriana por falhas na limpeza e higienização do equipamento de ordem, dos tetos, do tanque de resfriamento, além da utilização de água de má qualidade e o mau funcionamento do tanque. Segundo a normativa 77 do Ministério da Agricultura, o produtor terá a captação de leite suspensa caso entregue durante três meses consecutivos um leite com a CBT acima de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. E para minimizar essa contaminação bacteriana, algumas medidas devem ser tomadas, sendo elas manter a sala de ordem limpa e organizada, utilizar uma água de boa qualidade, ou seja, o produtor deve solicitar uma análise da sua água para ver se ela realmente é de boa qualidade ou não. O ordenhador, ele deve usar durante toda a ordem luvas limpas e desinfetadas, utilizar pré e pós-dip, secar os tetos utilizando uma toalha para cada teto, lavar os equipamentos e utensílios após a ordem, imediatamente após o final da ordem, utilizando um volume de água adequado e uma quantidade de produto adequada, além de utilizar o produto certo, de acordo com as recomendações do fabricante. O mesmo vale para o tanque de resfriamento, que deve ser limpo logo após a captação do leite. E o tanque de resfriamento, ele deve ser capaz de refrigerar o leite numa temperatura de 4 graus até 2 horas após a ordem. Produzir um leite de qualidade traz inúmeros benefícios para o produtor e para o consumidor. Para o produtor, ele pode receber bonificação do laticínio e o consumidor, ele consome um leite de qualidade e um alimento seguro.